Em primeiro lugar, a paz do Senhor. Amém. Sejam todos bem-vindos à nossa palestra. Em primeiro lugar, vamos ler a Palavra de Deus, que a mesma se encontra em 2 Timóteo 4, versículo 11, que diz a Palavra de Deus. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Amém. Identificando homens úteis para o ministério. Esta palestra que eu estarei dando para os irmãos, ela tem por objetivo auxiliar, é um pequeno auxílio aos amados, de como encontrar um homem útil para o trabalho, para a obra que você está encarregado por Deus de desempenhar. Eu acredito, meus amados, que essa pequena contribuição que estarei dando aos amados vai ser de relevada importância para o bom desempenho do ministério que Deus te deu, onde Deus colocou para você trabalhar na sua obra. Esse é o tema que eu vou estar trabalhando com base nesse versículo que nós lemos. Em 1989, passei pelo exército brasileiro e eu servi na segunda companhia de fuzileiros. E nessa segunda companhia, acima da porta, tinha uma placa escrita assim, o homem é a peça principal do combate. Nós, os infantes, somos condutores de homens. O homem é a peça principal do combate. Eu estava na época com 18 anos e fiquei impactado com essa frase. E essa frase ficou no meu coração e eu achei muito importante, de lá para cá eu tenho refletido muitas vezes sobre essa frase, o homem é a peça principal do combate. E aí eu tenho ali uma imagem muito bonita do exército, dos paraquerdistas que foram deixados em um determinado lugar para tomar posse. Por quê? O homem é a peça principal, porque é ele que toma posse do terreno. Porque não adianta nada os aviões chegarem lá, jogarem bombas, e se não tem ocupação. Quem ocupa realmente são os homens. O que aconteceu lá? O avião passou e soltou os paraquedistas, não é? O helicóptero está ali também, os combatentes desceram e ocuparam o terreno. Eles estão ali ocupando o terreno. Então a verdadeira guerra só é vencida, Silvio, quando se ocupa o terreno. E eu pensando nessa frase, o que eu pude fazer? Eu construí uma outra frase. O homem é a peça principal da obra de Deus. Nós, os obreiros, somos condutores de homens. Qual a peça principal da obra de Deus? É Deus? Não, Deus não é peça. É Jesus? Não, Jesus não é peça. É o Espírito Santo? Também não, o Espírito Santo não é peça. Qual é a peça principal da obra de Deus? Quem faz a obra? É o homem. Quem é que toma posse do terreno? É o homem. Quem é que vai lá encarar as forças demoníacas? É o homem. É o homem de Deus. É o obreiro. Então, o homem é a peça principal da obra de Deus. Nós, os obreiros, somos o quê? Condutores de homens. Qual a nossa missão? É conduzir homens para fazer a obra de Deus. E nós vamos trabalhar esse tema, condução de homens. Homens úteis para a obra do Senhor. Amém? Meu desejo é que você seja abençoado através dessa ministração. E que o seu ministério enriqueça, ou durante e depois dessa ministração, ok? O texto que nós lemos, vou repetir mais uma vez, Só Lucas está comigo. Toma Marcos e trazem-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Então, existem homens úteis e existem homens muito úteis. Onde é que você quer chegar? Em homens úteis ou um homem muito útil? Isso depende de cada um de nós. Isso depende de mim? Depende de você. Essa é uma esponja. Tem muitas utilidades aqui? Mas antes de inventarem essa esponja, que a primeira empresa que fez essa esponja foi a Scott Bright. Lembra? Scott Bright, há muito tempo atrás, fez essa esponja. Ela tem muitas utilidades, não é? É útil, não é? Tem muitas utilidades. Mas antes dela, o que existia? O velho bombril. Você sabe quantas utilidades tem o bombril? Alguém falou que tem mil e uma utilidades. Você pode citar uma utilidade do bombril? Primeiro, utilidade, pastor Jesus, é? Ariar a vasilha, né? Ariar a vasilha, ariar a panela. Mas serve para mais alguma coisa? Serve. Quando eu era criança, eu pegava isso aqui lá na gaveta da minha mãe e pegava um fósforo e colocava... Lindo, hein? De noite, hein? E minha mãe, quando via, ela não gostava nadinha daquilo. Isso aqui serve mais alguma coisa? Serve. Isso aqui vira antena de rádio. É só pegar isso aqui e fazer um fio. Irmão, mas melhora a sintonia. Eu gostava de ouvir a rádio transmundial. E assim, a rádio transmundial, no tempo do frio, fica ruim. Você já teve essa experiência? E era gostoso, que eu estava com esse programa de Mateus e Ense, pastor Jesus. Era tão bom, né? Mas no tempo do frio, ficava ruim para pegar. Pastor Cidinho. Aí, o que eu fazia? Eu pegava e fazia um fio disso aqui. Aí, enrolava, fazia um fio e colocava na antena, esticava a antena, mas ficava uma maravilha. Isso aqui serve também, pessoal, para ajudar a pilha, né? Transmitir a energia, né? Pega uma... Quando cria aquele ferruge lá, né? Aí você quer unir uma pilha na outra, aí você pega e liga através de um bombril desse. Isso aqui serve para limpar carro, serve para limpar chão. Eu sou pintor, quando eu vou pintar, aí suja o chão, né? Aqueles respingos de tinta. Aí, o que a gente faz? Um bombril desse aqui resolve o problema. Dizem que tem mil e uma utilidades. Mas, observe isso aqui. Presta para alguma coisa? A gente não pode falar que isso aqui não tem utilidade, né? Não tem utilidade ainda, ó. Já está gasta, já acabou aquele verdinho, aquela parte mais grossa, já acabou, mas acho que serve. Se você guardar uma dessa aqui lá no seu carro, para que você tirar a vareta do óleo, ó, serve aí, né? E você sabia que tem homens que têm habilidades que não foram ainda identificadas? Que a gente não sabe? E aí, nessa palestra, eu quero abrir seus olhos para que você conheça as qualidades dos homens que você tem. Ok. Porque me é muito útil para quê? Para o ministério. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Existem homens inúteis? Sim! Sim! Existem homens inúteis? Eu estou falando inúteis para o ministério. Tem um homem que é muito bom, é um bom motorista, um excelente motorista, né? Lá no transporte que ele trabalha, no caminhão que ele trabalha. Mas coloca ele para transportar os irmãos numa caravana, num ônibus. Aí ele vai querer ficar conversando com as irmãs, com as mocinhas da igreja, né? Esse é útil para o ministério? Ainda não, né? Mas pode ser, né? Trabalhar com ele, né? Não é verdade? Então, talvez ele pode ser uma esponja já, gasta, né? Tem que passar o bombril nele. Tem que passar o bombril nele. Muito bom, pastor. E, às vezes, pastor, tem que colocar uma areia também, um sabão de soda junto. E deixar ele brilhando. É possível? Sim ou não? Sim, é possível. Esse é o nosso trabalho, irmãos? Esse é o nosso trabalho? Glória a Deus! Vamos ver a missão tríplice da igreja. A teologia que nós ensinamos aí na Etadec nos ensina que a igreja tem uma missão tríplice. O que é missão tríplice? É uma só missão dividida em três partes. Adoração, edificação e evangelização. A igreja só cumprirá a sua missão se ela agir nessas três partes, pastor Lúcio. Se ela glorificar a Deus, se ela edificar os salvos e se ela ganhar os perdidos. Então, simultaneamente, acontecendo essas três tarefas, a igreja vai cumprir a sua missão. Só se ela agir nessas três frentes. Aqui nós temos a nossa sede, lá no Belenzinho, os candidatos ali preparados, o pastor está ministrando a palavra para os candidatos. Está acontecendo, meus amados, essas três coisas aí. É a missão tríplice da igreja. Adoração, o nome do Senhor, edificação dos salvos e evangelização dos perdidos. Ok, vamos ver cada parte. Não precisa a gente detalhar muito. A primeira tarefa da igreja, a primeira parte da missão da igreja é adorar o nome do Senhor. O Senhor nos colocou no púlpito para quê? Para levar a igreja, para conduzir a igreja para quê? Para adorar o nome do Senhor. Adora-se orando, adora-se cantando, adora-se lendo a Bíblia, adora-se ofertando, adora-se ouvindo a mensagem da palavra de Deus, adora-se cumprimentando. Tudo é adoração na igreja, tudo. Tudo tem que ser para a honra e glória do nome do nosso Deus. Você pode dar glória a Deus? Aleluia! Oh, aleluia! A missão está sendo cumprida aqui também. A segunda parte dessa missão, meus amados, é edificação, porque não adianta apenas ficar adorando, glorificando, glorificando, glorificando a Deus. A igreja também tem que edificar. Nós devemos ter muito cuidado, senão vamos ficar o tempo todo só adorando. É louvorzinho, louvor e louvorzão. Já viu falar sobre isso? Louvorzinho, louvor e louvorzão. Só isso, só isso. Mas não tem edificação. Tem que ter edificação, porque a palavra de Deus é para ser pregada. Tem que ter na igreja ensino e pregação. Tem que existir essas coisas, porque essas coisas trazem edificação para o povo de Deus. Graças a Deus que nós somos chamados não apenas para adorar, mas somos chamados também para cumprir a missão da igreja e nessa parte de edificação, edificar o povo de Deus. abrir a palavra de Deus e exatamente fazer isso. Expor, expor a palavra de Deus. Porque quando nós expomos a palavra de Deus, nós estamos edificando o povo de Deus. Não vamos deixar pastor, obreiro do Senhor, não pode deixar a palavra de lado ficar contando histórias, contos da carochinha, contando testemunhos. Tem pessoa que vai pregar, 15 minutos ele gasta falando das suas viagens. Foi para, não sei, Miami, foi para Vancouver, foi para Tóquio, depois foi para Dubai. Fica contando as suas viagens. Quando eu entrei no avião, eu fiquei admirado de ver isso. Não é só blá, blá, blá. 15 minutos com blá, blá, blá. Aí depois, ele lê a Bíblia, aí ele vai contar os testemunhos dessa viagem. Aconteceu milagre tal, milagre tal, só testemunhos. Tudo isso é bom, mas e a palavra de Deus? Quando ele vai entrar no comentário da palavra de Deus, ele não faz uma exposição da palavra. Ele coloca aquilo que ele acha que é e começa a mandar o povo da glória, a mandar... Aí fica difícil, não é, meus amados? A função não é essa. Nós temos que expor a palavra de Deus, porque diz a palavra que a exposição da tua palavra produz vida e alegria. Glórias ao Dom do Senhor. Olha aí, na cabeça, né, pastor? Evangelização. Também, meus amados, de nada adianta ficar adorando, glorificando na igreja e também edificando se a igreja não sai às ruas para evangelizar. A igreja tem que evangelizar. A missão só será cumprida, a missão tríplice da igreja, só será cumprida se a igreja fizer essas três coisas simultaneamente. Foi isso que Jesus falou em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que advira sobre vós e ser me eis testemunhas, tanto em Jerusalém e em toda Samaria e em toda Judéia até aos confins da terra. Evangelizar. Ali nós vemos esse moço evangelizando, distribuindo folhetos. Ali ele está pregando o evangelho pessoalmente, é o evangelismo pessoal. O que nós temos que fazer, meus amados, qual é o trabalho do pastor? É preparar pessoas para evangelizar. E muitas vezes as pessoas não são preparadas. O pastor entrega um pacote de folhetos e fala assim, sai por aí! Irmãos, certa vez, de propósito, eu perguntei para alguém que estava distribuindo folhetos, eu falei, o que está escrito nesse folheto? Ele falou, não, é muito bom, é muito maravilhoso, é a palavra de Deus. Eu falei, não, não, eu sei que é a palavra de Deus, mas o que está escrito? Eu descobri que ele não tinha lido o folheto. Agora, irmãos, como vamos evangelizar se nós não sabemos o que nós estamos falando? É necessário que os obreiros treinem os evangelizadores para a igreja cumprir cabalmente a sua missão. E quando nós falamos de evangelização, isso é de mamã na caducana na Assembleia de Deus. A gente acha que evangelizar é só distribuir folhetos. Existem muitas, mas muitas formas de evangelizar. E nós devemos, nós como obreiros, devemos preparar as pessoas para evangelizar, principalmente através das redes sociais. Identifique alguém na sua congregação que sabe manusear as redes sociais. Pegar um celular e fazer uma live. Descubra alguém que tem essa habilidade para fazer live, para mexer, porque os jovens são muito bons para mexer com isso. Usar a tecnologia, trabalho nessa tarefa de evangelizar. Evangelizamos simultaneamente também, em várias frentes. enquanto nós estamos distribuindo folhetos, outros irmãos estão testemunhando para outras pessoas, estão visitando, estão fazendo trabalho. A missão da igreja é adorar, edificar, evangelizar. Então, como cumprir a missão tríplice? É através dessas três tarefas e elas acontecem simultaneamente. Então, o alvo da igreja, meus amados, o alvo da igreja é esse, adorar, edificar e evangelizar. Agora, veja bem, será que é possível fazer isso sozinho? É necessário selecionar as pessoas que vão te ajudar no seu ministério. Homens para te ajudar. E agora, como? Como selecionar homens úteis ao seu ministério? Essa figura aqui é muito enfática, porque nós temos homens úteis, mas homens úteis para o ministério que ainda não enxergamos, ainda não percebemos. Então, é isso que é interessante, esse processo de seleção de homens úteis. Existe um processo que eu quero chamar aqui de processo seletivo de homens úteis. Primeiro passo, olha, uma lupa lá, passou a lupa até encontrar alguém que é útil. como é que é esse processo? Primeiro passo desse processo, observação. Você tem que observar o homem que você vai escolher para trazer para a sua equipe ministerial. Esse processo, meus amados, é um processo muito importante. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 1 ao 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos greios contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Ministério o quê? Cotidiano. E os doze, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, sete varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais nós constituamos sobre esse importante negócio. Importante o quê? Negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo, e Filipe, prócuro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos e estes orando lhes impuseram as mãos e crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia a fé. Crescia, crescimento, meus amados. Se você quer crescimento na congregação que Deus te plantou para frutificar, você tem que passar pelo processo de escolha. Esse processo de escolha, no original, chama episkeptomai. Episkeptomai. É um palavrão, não é? Para nós. Mas está na Bíblia Sagrada. Essa palavra escolhei, no grego, é episkeptomai, que traz o sentido de ir para ver, inspecionar, selecionar. Quando se fala no português escolhei, o que a gente entende de escolher? É escolher apenas, mas no grego tem um sentido mais abrangente, que é ir para ver, ou seja, sai da zona de conforto, sai e vai ver, ir para ver, inspecione, selecione, esse serve, esse não serve, é isso, seleção. Então, a palavra grega, episkeptomai, traz esse sentido de ir para ver, sair para ver, movimentar para ver, inspecionar, selecionar. A observação, Marcos capítulo 1, versículo 16, Marcos capítulo 1, versículo 16, vamos ver que ali, nessa passagem, se alguém achar primeiro, pode ler para mim, fazendo um favor, por gentileza. E andando junto ao bar da Griléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Viu, viu, quem? Simão e André, que eram pescadores. O que Jesus estava fazendo aí? Andando, ou seja, Jesus saiu de onde ele estava. Isso é esse processo, ir para ver. Então, ele foi andando. Então, ele observou, ele viu. Essa palavra, ver, é catanoel, observar. Então, catanoel, essa palavra, observar, no original, é catanoel. Qual o sentido dela, que ela traz para nós? Pensar de cima para baixo, considerar cuidadosamente, detectar, discernir. Então, veja bem, o que Jesus está fazendo, olhando de cima para baixo. Quando você vai fazer uma observação, para encontrar alguém, você vai fazer igual a Jesus. Jesus fez isso. Jesus saiu andando, ele estava andando, e aí ele viu. Então, se você ir para ver, você vai encontrar homens úteis. Vamos lá. Primeiro, observação. esteja, o que observação você deve fazer quando você vai observar a vida de um homem para saber se ele é útil ou não para o seu ministério? Primeiro, esteja atento à sua vida espiritual. Veja se ele é, tem novo nascimento, se ele é regenerado, veja se ele é batizado nas águas, veja se ele é um membro regular, veja a sua vida de oração, veja a sua assiduidade aos cultos, sua vida de comunhão, boa conduta na igreja, bom testemunho. Esses são os aspectos espirituais da vida da pessoa que você está observando. O processo está mostrando essa lupa ali. É para você enxergar, para você ver de perto, como diz aqui, observar, catanoel, pensar de cima para baixo, considerar cuidadosamente, detectar, discernir. Ok, veja o seu visual. Ao observar o homem, veja o visual dele, veja como são as roupas dele. Vê se ele tem perfil, na sua roupa, estou falando só de roupa, perfil de um homem útil para o ministério. Vê como é que ele se traja, suas roupas, seus calçados, seu cabelo, barba, bigode, veja, são esses aspectos visuais. Observa nele isso. Estamos falando de catanoel, é você observar mesmo, observar, não é observar por alto, isso vai demorar alguns dias, observa alguns dias. Observe suas atitudes e comportamentos, atitudes e comportamentos, passa a lupinha nele lá, no âmbito da igreja, em relação à sua família, como é que ele chega na igreja com a sua família, vê se ele chega primeiro, e depois, meia hora depois, chega a esposa, vê como é que ele chega com a sua família, vê se ele vem arrastando os filhos, vê o seu comportamento, em relação aos demais irmãos da igreja, irmãos e irmãs, em relação às crianças, em relação aos adolescentes, jovens e idosos, em relação à liderança eclesiástica. Você vai trazer uma pessoa para o seu ministério? Uma pessoa que é respeitosa, é assim. Como é que ela, qual a atitude, qual o comportamento dela em relação à liderança eclesiástica? De repente tem óbvio que isso. No âmbito social, família, parentes, veja o seu relacionamento, as suas atitudes e comportamentos, quanto à sua família, quanto aos seus parentes, no trabalho, no comércio, nos bancos, nos órgãos governamentais, nos transportes, na escola. E veja também, irmãos, agora por último, as atitudes e comportamentos nas redes sociais. Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, TikTok, Telegram, e assim por diante. Veja as atitudes, veja o que ele está fazendo lá. Vamos lá. Veja seu asseio pessoal. Uma outra coisa para você observar no candidato ao seu ministério, colaborar com você, veja se é uma pessoa asseada, veja como é que ela usa as instalações da igreja, os móveis da igreja, banheiro, veja como, a pessoa usa banheiro. Irmão, tem gente que não sabe usar banheiro. Tem gente que vai usar o banheiro e faz um aguaceiro, deixa um problema. Observa. Observa ele. As salas da igreja, os refeitórios da igreja, o gabinete pastoral. Então, se você quer conhecer um cooperador, chame ele para o gabinete. E outra, tem gente que entra na sala, doutor Silvio, e vai pegando nas coisas que estão em cima da mesa. Você deixa um livro ali, você deixa uma revista, você deixa em cima da sua mesa. A pessoa não tem educação, não tem bons modos. Ela senta lá, ela vai pegando, ah, legal esse livro, você está lendo esse livro. Gente, isso é falta de educação. se tem carta lá, pega, abre a carta, irmão. Nunca. Se você observar um obreiro que fica lendo carta dos outros, está errado. Se chega a carta na igreja, o obreiro vai abrir a carta para ver o que está escrito. Não. A carta tem remetente e tem destinatário, só o destinatário que tem a autoridade de abrir a carta. Isso é, nem precisa ensinar, não é? Nem precisa ensinar essas coisas, não é? Mas às vezes precisa. Você como obreiro tem que ensinar as pessoas, porque pode chegar na igreja uma carta e alguém receber a carta, ele pegar a carta, abrir primeiro, antes de entregar para alguém, ele abrir a carta e ler. Não é? Errado isso, não é? Nós temos que ensinar para os nossos cooperadores. Então observe isso também. Ok, gabinete que eu falei, departamentos da igreja, como é que ele usa os departamentos? Será que ele vai pedindo a chave para entrar nos departamentos? Não, cada um tem a chave. Aqui, aqui é uma sala de aula de escola dominical, tem uma pessoa que tem a chave e essa pessoa, a responsabilidade está na mão dessa pessoa que tem essa chave. Então não pode, fica observando isso também. Como é que o obreiro usa o candidato, a pessoa que você está observando. Irmãos, todo momento, trabalhe todo momento com a lupinha, você vai ver muitas coisas. Bebedouros, como a pessoa usa bebedouros? Tem gente, irmão, que vai lá no bebedouro beber água, pega a água lá, bebe, sobra um pouco, joga lá no corredor da igreja ou joga lá na parede da igreja. Isso é grosseria. Agora, hoje tem que usar copo descartável, né? Tem um lugar correto de jogar a água e o lugar de colocar o copo, né? Que não vai se usar mais. até nisso é interessante você passar a lupinha. Ok? É muita coisa, não é? Eu só coloquei algumas coisas aqui. Como a pessoa usa o cesto de lixo da igreja? Irmão, se tem cesto de lixo, é para jogar o lixo no lixo. Se o cooperador ou a pessoa que você está olhando joga o lixo no corredor da igreja ou até dentro da própria igreja, é um dado muito interessante que você tem para observar nessa pessoa que você está olhando. Bancos e cadeiras da igreja, como é que ele usa tudo isso? Tapetes, como é que ele usa tudo isso? Observe isso. Ok. Pesquisa. Segundo ponto, pesquisa. O que você deve fazer nesse processo seletivo? Selecionar um homem útil. Faça pesquisa. Jesus fez pesquisa. Vamos ver Mateus, capítulo 4, versículo 8. E Jesus andando junto a parte da Galileia viu dois irmãos Simão, chamado Pedro e André, os quais lançaram a rede ao mar porque eram pescadores. Ok. Andando e viu. É o mesmo texto que o pastor Elias leu anterior. Andando, ele viu. Agora vamos ver andando. Veja bem, Jesus estava andando onde? Junto ao mar da Galileia. E essa palavra, no original, ela traz o sentido, ela é peripatom, que é, traz o sentido de andar, comportar-se, conduzir-se. Ou seja, andar aqui, no original, ela traz o sentido de andar com propósito, não simplesmente andar. E quando está dizendo assim, Jesus andou, andando, junto, e andando junto ao mar da Galileia. Ou seja, esse andar aqui, peripatom, é andar com um propósito, se deslocar com um propósito. e foi andando que ele viu. Então veja bem, meus amados, você tem que fazer o que? Uma pesquisa. Nós temos que fazer uma pesquisa para identificar aqueles homens úteis para a gente trazer para o nosso ministério, o ministério que Deus nos deu. Então nós somos condutores de homens, então vamos trazer homens úteis para trabalhar com a gente. Porque quem quer trabalhar com um homem inútil, irmão? Ninguém, nem a Coca-Cola. E a Coca-Cola é uma das mais exigentes que existe. Ela só vai contratar gente útil. Agora, homens inúteis está cheio por aí, não é? Então a gente tem que pregar o Evangelho para que Jesus salva ele, para que eles se tornem úteis. E aí tem como nós fazermos homens úteis? Sim! Quem vai fazer somos nós. Nós somos obreiros para fazer homens úteis. glória a Deus, aleluia! Quantos quilômetros você tem que andar para encontrar um homem úteis? Jesus andou, não é? E Jesus viu, não viu? Então vamos seguir esse mesmo processo? Esse processo seletivo? Oração. João 17, 20. Jesus orou por quem aqui? Não vamos ler. Jesus orou por quem? Não peço somente por esses, os seus discípulos, mas por todos, Jesus orou por mim, Jesus orou por você e Jesus orou também para o homem útil que você vai identificar. Aleluia! Jesus já orou. Então qual deve ser a nossa atitude? Orar pelos nossos colaboradores, pelos nossos cooperadores, pelos homens úteis que Deus nos deu para juntos fazermos a obra do Senhor. A aprovação, que é a última parte, a aprovação. diz a palavra de Deus que o obreiro tem que ser aprovado. Não vamos ler. 1 Timóteo 3, 10. A palavra aprovado em 1 Timóteo 3, 10 é dokimazo no grego. Dokimazo. Ela traz o sentido de colocado à prova. Provado, pastor Jesus. Examinado. Distinguido por teste. Aprovado após um teste. estar em forma. Olha para você ver como é maravilhoso o sentido das palavras, Silvio. Muito maravilhoso o sentido das palavras quando você vai estudar no grego. Dokimazo. Aquele homem que foi aprovado. Então nesse trabalho de seleção é interessante, não é muito bom você fazer sozinho. Chame o presbitério, chame os seus cooperadores imediatos da sua congregação. Eles sabem muito mais do que você quem é quem na igreja. Lembra lá que quando os apóstolos foram separar os diáconos? O que eles disseram? Escolhei. Ele mandou quem? Escolher. Porque de onde é que veio a murmuração? Das mulheres, das viúvas, dos gregos. Elas estavam reclamando, murmurando, porque elas não estavam sendo atendidas no ministério cotidiano. ou seja, naquele tempo ali os apóstolos vendiam o que tinham, davam para os apóstolos, os apóstolos compravam comida e aí aconteceu o seguinte, que as viúvas dos gregos não estavam sendo atendidas, estavam passando fome, não estavam tendo cesta básica para elas. Aí começou, aí os gregos foram lá reclamar. Falar de grego não eram pessoas que eram da Grécia, eram pessoas, eram judeus de fala grega, que vieram para Jerusalém e os seus maridos morreram e essas mulheres ficaram viúvas. Como elas não tinham para onde ir, elas ficaram junto com os irmãos, a igreja, todos aqueles que creram e permaneceram unidos, unânimes, na comunhão, nas orações e no partir do pão. Então, os apóstolos faziam essas refeições, só que teve esse problema. As viúvas gregas estavam sendo negligenciadas, desprezadas no ministério cotidiano. E aí, veja bem o que acontece, meus amados. Os apóstolos mandou o povo, o próprio povo, escolher. Quem é que fazia a escolha? Os apóstolos? Não. Era diferente de hoje. Hoje, quem faz a escolha são os pastores. Não é? Naquele tempo, quem fez a escolha foi a própria multidão, os crentes, os membros. Agora, qual que é mais fácil? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual é mais fácil? O homem ser escolhido pela multidão ou escolhido pelos pastores? A CIDADE NO BRASIL Obrigado.